A cada dois anos, o título de eleitor vira um dos documentos mais importantes para os brasileiros. Por conta disso, muita gente acaba ficando em situação irregular diante do Tribunal Superior Eleitoral. No Maranhão, 558.172 eleitores estão com o título cancelado, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. O número é 21,41% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para que essas pessoas possam votar nas eleições deste ano e ficar em dia com a Justiça Eleitoral, é necessário resolver a situação cadastral até o dia 8 de maio, 150 dias antes do pleito. A mesma data vale para quem quer tirar o título pela primeira vez ou precisa realizar qualquer alteração de dado, como mudança de local de votação e de cidade. Para consultar a situação do título, basta acessar o site www.tse.jus.br depois clicar no botão Situação Eleitoral. Depois disso, digitar o número do título CPF ou nome e clicar em Consultar. No Brasil, as eleições são obrigatórias para brasileiros com 18 anos ou mais e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, quem completa 16 anos até a data da eleição e analfabetos. E aí Obrigado.